Música Agora aqui na beira do rio Olhando a água passar Vou me lembrando do que me dizia Eu ria debochar Que o tempo tudo resolve bem Que mágoa não é pra guardar Que o importante na vida é amar Saber que se pode errar Viver o dia a dia bem O banho não deixar de tomar Cuidar de um bicho Uma planta esperar Ainda vão nos ensinar Um bom livro Sempre por perto Um amigo gostar de agradar Esperança na vida E nunca julgar O quanto ensinou Maria Que falta me faz Maria Se o rio corre pro mar Ainda vou te encontrar Agora aqui na beira do rio Olhando a água passar Vou me lembrando do que me dizia Eu ria debochar Que o tempo tudo resolve bem Que mágoa não é pra guardar Que o importante na vida é amar Saber que se pode errar Viver o dia a dia bem O banho não deixar de tomar Cuidar de um bicho Uma planta esperar Ainda vão nos ensinar Um bom livro Sempre por perto Um amigo gostar de agradar Esperança na vida E nunca julgar O quanto ensinou Maria Que falta me faz Maria Se o rio corre pro mar Ainda vou te encontrar Maria Ainda vou te encontrar Maria O quanto ensinou Maria Ainda vou te encontrar Ainda vou te encontrar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto